Fala, pessoal! Vamos a mais um exercício de equações diferenciais do livro do Zil, seção 2.4, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Nos problemas 1 a 20, determine se a equação diferencial dada é exata. Se for, resolva. Temos aí 2x menos 1 dx, mais 3y mais 7 dy igual a zero. Bom, falando aí primeiramente de uma equação diferencial exata, ela é escrita no tipo uma função de xym vezes um diferencial dx, dx mais uma função n de xy dy igual a zero. Então, primeiramente, temos aí o tipo que é a equação diferencial, a forma que ela é escrita, para que possamos identificar que essa primeira função aqui, que está acompanhando dx, é m de xy, e essa função aqui, que está acompanhando dy, é n de xy. Para provar que a equação diferencial é exata, temos que a derivada parcial da função m em relação a y tem que ser igual à derivada da função n em relação a x. Então, tendo identificado as funções m e n, vamos fazer as suas derivadas parciais. Então, temos aí, del m, eu vou derivar em relação a y, então, a função que está junto com dx, eu derivo em relação a y. Derivando, o primeiro termo aqui só tem x, é zero, e derivando 1, que é constante, também é zero. Lembrando que eu estou derivando em relação a y, então, x se torna constante. E, derivando a função n, que está com o diferencial de y, derivando em relação a x, vamos ter derivada de 3y, y se torna constante quando eu estou derivando em relação a x, então, a derivada é zero. 7 é constante, derivada é zero. Então, a derivada de n em relação a x é zero. Como temos aí que as derivadas parciais deram iguais, ou seja, del m, del y, que é igual a del n, del x, portanto, temos aí que a equação diferencial é exata. tendo provado que a equação diferencial é exata, para resolvê-la, o procedimento é o seguinte, a solução da equação diferencial é exata vai ser uma função f de x, y igual a constante. Essa é a solução. A partir dessa solução, a gente desenvolve a equação diferencial exata, que seria o diferencial total, que seria del f, del x, vezes dx, mais del f, del y, vezes dy, isso igual a zero. Fazendo a diferenciação total dessa solução. Então, podemos identificar, comparando essa equação diferencial total com aquela equação que a gente tem, que del f, del x é m de x, y e del f, del y é m de n de x, y. Então, a partir dessa condição diferencial, vamos escolher um dos dois termos e fazer a integração. como que a gente vai resolver? Vamos pegar aqui e vou resolver dessa condição, que del f, del x é igual a função m de x, y. Então, temos que del f, del x, nesse caso, vai ser igual a 2x menos 1. Agora, a gente faz separação de variáveis e temos del f, aqui a gente considera que está fazendo a integração aí agora total, então fica o del f aqui, 2x menos 1, dx, como fazer a integração total, vira df. Aí a gente integra de um lado, integra do outro. Desse lado, a integral vai dar a função de x, y. Desse lado, eu integro em relação a x. A integral de 2x é x². A integral de menos 1 é menos x. E como eu estou integrando parcialmente, por causa que aqui é a derivada parcial, a constante vira uma função de y, porque se eu derivar em relação a x, isso aqui é zero. Agora, a gente descobre essa função de y fazendo a derivada dessa função em relação a y. Derivada del f, del y, vai ser igual, derivada de x², zero. Derivada de menos x, zero. Derivada de g, de y, é g' de y. E del f, del y, é igual à função n de x, y. Então, a gente vai igualar isso ao n de x, y, que é 3y mais 7. Agora, fazendo a integral em relação a y dos dois lados, a gente teria a integral de dy, aqui, né? Da função g' de y igual a integral do outro lado, de 3y mais 7, integral em dy. A integral da derivada é a própria função g' de y. A integral em relação a y, aqui é 3y² sobre 2, mais 7y, mais uma constante. Na resposta final, a gente tem aí que a solução é a função de x, y igual à constante. A função de x, y é tudo isso daqui. Então, não precisa repetir a constante. Então, fica que a resposta é x² menos x, aí mais o g de y, que é 3 sobre 2y² mais 7y. Tudo isso daí igual à constante, que é a forma da solução, da equação diferencial. Exato. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Vou aguardar vocês aí em um próximo exercício. Até mais!